Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, quem conhece o meu canal sabe que o meu canal foi feito pra me mostrar o meu trabalho como cover, né? Cover da Sandy, porque a minha voz parece com a dela. Só que gente, eu vou te explicar tudo nesse vídeo porque eu vou mudar um pouco o meu canal, sabe? Porque eu vou mudar o intuito do meu canal. Por quê, gente? Tá dando uns probleminhas pra mim, tá podendo cantar, certo? Música dos outros, então eu preciso dos direitos autorais, entende? Então, eu falei assim, isso vai me dar muito trabalho, então eu vou parar por aqui. E aí eu vou ficar postando um vídeo do dia a dia, que eu faço dicas, conversar com vocês, contar histórias sobre o mundo artístico, certo? Porque a arte, as pessoas acham que é uma coisa fácil, mas não é fácil, gente. É uma coisa super mega, super difícil. Não é bem assim, fácil lá fazer, não é assim. Porque muitas vezes tem muita gente que descarta o artista, que acha que aquilo que ele tá fazendo é coisa boba, mas não é bem assim. E aí, gente, o YouTube tem muitos registros, sim, tipo, ele não deixa você fazer coisas se não for sua, né? Então, já que é pra mim postar vídeos com a música dos outros e eu não receber, então eu prefiro parar, né? E um dia, quando eu puder compor, que eu tiver meus instrumentos, aí sim eu vou começar a cantar. Mas, se vocês quiserem ver o meu trabalho como cover... Ai, Angie, você falou que é cover da Sandy e tal. Sim, eu sou cover dela, porque eu canto parecido com ela, não porque eu me pareço com ela, tá? Muita gente às vezes acha que eu vou para a escola, não tem nada a ver com ela. Só a voz mesmo. Tem vários vídeos meus no próprio YouTube, se você quiser dar uma conferida, pode ir lá. Mas eu não vou postar mais vídeos cantando aqui. Vou mostrar vídeos do meu dia a dia, histórias de coisas que eu vivi na arte, entendeu? Dicas de cabelo, dicas de maquiagem. O canal vai ser nesse intuito, entendeu? Pra mim ter o que mostrar, pro meu canal não ficar parado. Enfim. Cada dia eu vou postar coisas diferentes pra vocês. Vou postar como é ser uma artista de rua, como é ser cover dela. E vou falar... Cada dia eu vou falar uma coisa diferente pra vocês. E sempre vou deixar minhas redes sociais. Porque nas outras redes sociais, assim, eu vou cantar lá. No Instagram, no Like. Esses lugares são os lugares que eu vou postar no meu canal. E quero que vocês saibam uma coisa. Eu sou de família humilde, certo? Aqui, a minha casa não é uma mansão, onde geralmente você vê esses youtubers fazendo, mostrando o seu dia a dia nas suas casas lindas e maravilhosas. Mas a minha casa é humilde, tá bom? Se você chegar aqui no intuito de procurar belezas, riquezas, você não vai encontrar. Você vai encontrar humildade, você vai encontrar uma mulher que tá atrás dos seus sonhos, assim como você. Mas eu agradeço pela casa que eu tenho. Aos poucos eu vou reformando a minha casa, eu vou construindo e vou, se Deus quiser, em nome de Jesus. Mas eu espero que você não receba a minha presença no YouTube, que eu não me importo, mas eu me importo sim. Mas se você vê alguma parede, algum lugar que não tá em perfeitas condições, me sinto muito, mas esse é meu lar. Então, desculpa a aparência se você não gostar, mas esse é meu lar. É onde eu vou gravar meus vídeos, aonde vocês vão ver momentos comigos. E, tipo, eu vou começar bem do baixo mesmo. Quem vai me acompanhar vai ver o meu crescimento aqui nesse canal. Nada é fácil, tá, gente? Então, assim, nem todo mundo tem noção, nem todo mundo tem dinheiro, nem todo mundo sabe, tem a vida de todos os youtubers, né? Eu conheço vários youtubers que começou lá de baixo mesmo. Então, isso me incentiva, porque um dia eu posso chegar lá e ninguém sabe, né? Então, eu peço muito a Deus que eu consiga chegar onde eu quero chegar e se for a vontade de Deus, obviamente. Mas é isso, eu tô explicando porque o meu canal vai mudar. O meu canal não vai... eu não vou mais postar vídeo cantando. Então, se você veio aqui pra ouvir, ouve os vídeos anteriores, porque daqui pra esse vídeo por diante vai ser só vídeo, eu falando, eu contando história, minhas experiências. Então, vai mudar. Tô planejando também um novo nome pro canal. E eu espero, gente, que vocês adotem essa ideia. Eu espero que vocês gostem, porque eu preciso de fazer algo diferente pra mim, entendeu? Porque não adianta eu ficar postando vídeo aqui, cantando, me matando, e o dinheiro não vim pra mim. O resultado não vim pra mim. Então, cada dia eu vou pensar numa coisa diferente. Cada dia eu vou postar coisa diferente. O dia a dia, como qualquer outro youtuber, cada um tem o seu canal, posta o que quer, faz o que quer. Aqui eu vou postar um pouco também, eu jogando alguns games, né, games de celular. Posso até ajudar algumas pessoas mostrando como é o jogo e tal. Vai ser isso, vai ser um canal cheio de aventuras. Não vai ser um canal, meu microfone, que eu uso pra cantar. Ele é tão lindo, gente, olha que lindo. Ele é muito bom pra postar. Se você quiser comprar pra cantar, pra fazer vídeo falando, ele é muito bom. Ele pega um som ótimo. Então, assim, vai ser esse meu canal. Vai ser esse, tá bom? Lembrando, novamente, que eu sou de uma família humilde, tá bom? E se vocês estiverem esperando riqueza, não tem. Então, é isso. Se você quer fazer vídeo pra postar no YouTube e você diga, Ah, eu não tenho uma casa boa, sabe, bonita, pra mostrar, não vá nisso. As pessoas sempre vão comentar sobre você, sempre vão comentar da sua casa. Pessoas que, sabe, são vazias. Então, faça. Pegue o material que você tem e faça, tá bom? Só agarre o seu sonho e vá em frente. Não fique olhando os obstáculos, porque isso vai atrapalhar você. Então, é isso que eu vou fazer. Então, já tô alertando vocês, sabe, quem eu sou, o que eu sou de verdade. Eu não sou uma coisa fantasiosa, tá bom? A minha realidade é essa. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês gostem daqui pra frente. Vai ter vídeo de games, vai ter vídeo de maquiagem, vai ter vídeo de dicas, vai ter vídeo de história. Vai ter tudo aqui. Então, eu espero que vocês gostem do meu canal. Abrace. E eu espero também que vocês gostem do novo nome, tá bom? Então, um beijo. Fiquem com Deus. E é isso. Tô torcendo pra tudo dar certo. Beijo!